Música Ai que está Lachita não matou-me Deu suicídio para mim Se um gajo não lhe consegue apanhar Deixa lá ver o que é que anda aqui Tem um nível 736 Acho que temos aqui um vencedor Olha está ai o cheater Quem é que está a mudar? O que está a minha X?